Estamos na Câmara de Palmas acompanhando o trabalho legislativo e agora vamos falar com a professora Jana de Valcari, que é a presidente da Casa de Leis. Presidente, hoje você está convidando a população, os estudantes, as pessoas que vão fazer o Enem, para esse preparatório que foi promovido pela Casa de Leis. Você pode explicar para a gente como será e os dias que será realizado? Como a prova do Enem já está chegando, ela é dividida em duas etapas, nós vamos fazer um aulão gratuito aqui no sábado. A partir das oito horas da manhã, vamos ver as matérias mais importantes que já vem caindo no Enem. Então, português, redação, matemática, química, física. Então, todo mundo que precisar aí de fazer aquela revisão, que está bem agoniado com a prova, venham para cá. É de forma gratuita essa inscrição e todo aulão vai ser maravilhoso. Professores excelentes aqui. Como a população vai poder se inscrever para participar? Eles podem escrever aqui no balcão da Câmara, também tem um e-mail que eu vou lhe passar para você colocar aqui no rodapé do texto, também o telefone para que você possa mandar os seus dados e a gente já deixar a sua matrícula aqui reservada, sua vaga aqui reservada. Então, pessoal que está acompanhando a gente nesse momento, faça sua inscrição, faça sua revisão, participe desse aulão promovido aqui pela Casa de Leis e apoiado pela Presidente da Casa Jana de Valcari. Obrigado. 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 Obrigado.